Minhas vasilhas já estão limpas, agora eu vou lavar o meu jogo de lata. Eu vou dar brilho e vou fazer um teste com um ingrediente. Meu fogão já está limpo, o Isaac está estudando. Seja bem-vindo ao canal Minutos Bia, é só alegria. Olha a diferença desta lata para esta lata. Uma grande diferença, né? Olha o brilho dessa. Ela está de boca para baixo escorrendo, acabei de lavar ela. Ela não é nova, está vendo que tem amassado nela, né? Esta lata é velha, mas eu não jogo fora, não dou para os outros. Continuo usando porque foi presente da minha mãe. Foi um jogo de lata presente da minha mãe e está comigo até hoje. Olha a diferença de brilho, muito legal, né? Esta lata estava deste jeito, sabe? Sem brilho, sem cor. Esta manchinha aqui, ela ganhou com tempo, não sai não. E eu vou compartilhar para você, depois que eu lavar todas as latas, o brilho que vai ficar. Você vai amar. É somente um ingrediente que eu coloquei na minha esponja. Além do sabão, né? Eu acrescentei mais um ingrediente. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades, se prostam ante a tua majestade. Porque dele e por ele, para ele, para ele, são todas as coisas. Eu só quero te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades, se prostam ante a tua majestade. Porque dele e por ele, para ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Eu só quero te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, te adorar. E dizer que te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo. Olha o meu quintal. Todo sujo de lodo. Choveu aqui três dias seguido. Eu já tinha lavado com pedrex. Agora vou ter que lavar de novo, né? E você, Scott? Scott? Que tristeza é essa, menino? Eu vim te dar remédio. Eu vim te dar remédio. O Scott tá doente. Ele tá obrando sangue. Tá vomitando uma espuma. Tá muito fraquinho. Olha o ossinho dele, tá vendo? Tá até magro. Dois dias sem comer, né, Scott? Eu liguei pro Pet ontem. Ele mandou dar soro caseiro. Tô dando soro caseiro. Hoje o Edmilson vai comprar antibiótico pra ele, né? Vamos lá tomar o soro? Vamos? E aí, Bob? Seu amiguinho tem que melhorar, né, Bob? Pra depois se brincar, não tem? Seu amiguinho tem que melhorar, gente. Olha a parede. Olha a parede, como é que tá toda suja. Aquilo ali vai ter que lixar, né? Muito lodo, né? Vamos lá. Vamos, Scott. Aqui é a casa do Edmilson. É uma casa pequena, mas bem assim, organizada, sabe? A mesinha dele. As coisas dele. Debaixo da pia ali tem até carvão. O problema é comprar carne, né? Do jeito que ele tá caro. Vem, Scott. Vem, Scott. Scott. O Bob. É, Bob? Você tá cuidando do seu amiguinho, Bob? Vem, Scott. Deixa eu pegar ele. É, Scott. Acabou de tomar remédio, né, Scott? O Scott tomou. Nesta quantidade de água aqui, ó. 300ml. Tava mais cheio. 300ml. Eu coloquei duas colheres daquela pequena de açúcar e meia colher daquela pequena de sal, tá? Aí eu mexi. Oi, Scott. Você vai melhorar, não vai, rapaz? Tá muito tristinho. Vai pra cá, Scott. A boca dele tá pingando água. Tive que abrir a boca dela à força. Aqui é o quintal do Edmilson. Olha as plantinhas. Essas plantas aqui é da minha mãe. Ela vai buscar elas aqui depois e vai levar lá pra roça. Minha mãe gosta de ficar na roça, sabe? E o Edmilson não tem tempo pra ficar mexendo com plantas, sabe? Sorte que tá chovendo, né? Porque senão elas iam estar todas secas. E aí E aí E aí Obrigado.